Boa tarde, eu sou Cristina Caio, para quem não conhece, e eu trabalho com a linguagem do corpo há mais de 40 anos e também trabalho como protetora dos animais, todos os animais, mas exclusivamente dos gatos. Então eu espero que você, que se inscreveu hoje para essa palestra, entenda tudo o que eu vou explicar, antes de qualquer questionamento, antes de qualquer julgamento, preste atenção para você ver a lógica, o grande fundamento da história do gato. Me falaram, Cris, por que você não fala sobre cachorro? Por que você não escreveu um livro de cachorro? Você só escreveu um livro para gato, né? Porque cachorro não sabe ler, mentira. Porque o cachorro, o gato, porque o cachorro todo mundo gosta, que é só livro para o gato, né? O cachorro todo mundo gosta. E eu vejo assim, gato, ai credo, ai gato, eu tenho alergia. Ou então, gato, amo de paixão. É muito forte os sentimentos que os gatos colocam nas pessoas, despertam nas pessoas. Então, antes de eu começar a falar dos gatos, eu preciso falar da mamãe Bastet, tá? Que no antigo Egito, ela era conhecida também como Bast, ela era idolatrada. Dizem que ela começou a ser idolatrada na segunda dinastia, mas não foi não, foi bem antes, foi antes de qualquer tipo de dinastia, nas épocas dos grandes deuses, quando eles andavam sobre as terras, né? E a coisa mais linda que existe é que Bast, que é a mãe dos gatos, ela é protetora, a deusa protetora da fertilidade, das crianças, das águas, do amor, da família. Mas ela tem um lado muito interessante que eu vou contar pra vocês. Ela é filha de Ra, do Sol, junto com Sirius, Isis, de Isis, que veio de Sirius. E Sol, o nosso Sol, né? Nasceu a Bastage, que veio pra Terra como uma grande guerreira. Claro, porque Sirius, todos têm um semblante de gato, com corpo de humanoide. E veio pra cá sendo a grande guerreira protetora. Tanto é que no Egito, existe lá no antigo Egito até hoje, o templo da Leona. Então, ela era conhecida como a Leona. Vocês podem observar aqui do ladinho, que tem duas, né? Tem uma virada pra lá, que é a Leona. E a que está de costas pra ela, que é a Bastage. Na verdade, é a deusa, que tem essas duas facetas. É incrível que vocês podem perceber que a Leona, que fica do outro lado, ela tem uma fera com ela do lado. E você pode ver que a Bastage, ela tem do lado dela um gatinho, um gatinho mansinho. Ela tem os dois lados. Ao mesmo tempo, no passado, os guerreiros, soldados, quando iam pra guerra, eles iam até o templo da Leona pra pedir força e proteção pra guerra. Ela sempre foi muito briganta. A Leona era a filha de Ra, o grande deus. E Isis, de Sirius, tentava sempre aplacar essa fúria de Leona. Até que ela, através de muita coisa, também ela acabou conhecendo quem? O Chacal. Ela é esposa de Anubis, aquele da velha história de Isis, que depois nós vamos contar, né? E aí ela teve que aplacar um pouco, porque ela sempre teve uma força muito grande da fertilidade, da bondade, do amor. E ela rege os eclipses. Por quê? Eclipses solar, porque ela é que controla, ela é filha do grande rei. E ela é força, tanto das águas e da lua, quanto da força da guerra, do sol e do pai. A Leona, ela é um ser completo. Na verdade, Bastard, ela é muito comparada à grande Lilith, que se fala na astrologia. Que quando você tem a sua Lilith na astrologia, em alguma casa, você tem dois lados. Você tem a guerreira ou o guerreiro, né? Porque a Lilith também serve para os homens, no mapa astrológico. Ou aquela pessoa carinhosa, afetiva, cuidadora de alguém. A Lilith, ela não é só uma rebelde. A Lilith, ela é também a grande colaboradora. A grande mãezinha. E quando a gente começa a cuidar de gatos, você começa a perceber que existem coisas muito fortes. Eu cuido de gato, né? Eu sou gateira mesmo, desde criança. Eles sempre me procuraram. E somente quem tem gatos e que gosta de estar com os gatos dentro de casa e na própria cama, tem muitas histórias sagradas para contar. Quando você coloca um gato na sua casa, mas você coloca ele para o lado de fora de casa, não deixa ele participar da família, ele se torna um gato infeliz. Porque quando a gente, quando todas as autópsias que já fizeram com os gatos, perceberam, descobriram que o cérebro do gato, ele é idêntico ao cérebro do ser humano. Ele vê as mesmas cores que os seres humanos. Enquanto os cachorros, eles enxergam o preto e o branco. Então, a gente sabendo que o lado direito do cérebro é o que nos faz ver as cores e que representam as nossas emoções, e o lado esquerdo do cérebro é o que nos faz ver o preto e branco e também a lógica, a razão, o masculino. Então, nós sabemos que os gatos, enxergando todas as cores, eles têm os mesmos sentimentos do ser humano. Gato, ele se torna suicida quando ele está depressivo. Calma que depois eu vou explicar a força do dono, negativo ou positiva, que passa para todos os animais. E o gato mais ainda. Disseram que o gato tem sete vidas. Na verdade, é porque ele se recicla em vida. Ele se refaz em vida. E ele capta completamente tudo o que tem ao seu redor, na sua energia, no seu plexo solar. E aí, tua aura também. O gato te protege do invisível. E o cachorro te protege do visível. Então, quando a gente começa a ver a glândula pineal, né? Que todos os seres humanos têm, todos os animais têm a glândula pineal, o do gato tem muito mais recheadinho de cristais de quartzo. Nós temos também. Só que o ser humano, ele precisa de técnicas, meditação, mudança de dieta, um monte de coisa, para que possa abrir a glândula pineal e voltar a ter contato com os planos superiores. O gato não. O gato, ele já percebe todo o ambiente. A pineal dele já é aberta. Quando a gente chega em casa, tem os seis gatos, né? Então, eu chego em casa e às vezes tem alguma coisa acompanhando, né? Boa, ruim, não importa. E eles olham todos para o mesmo lado. Eles fazem assim em cima e eles ficam enxergando isso. Uma coisa muito importante que todas as pessoas precisam saber, que aonde tiver um gato, existirá a verdade. A máscara cai de qualquer ser humano diante de um gato, porque ele olha para os teus olhos. Ele olha no profundo dos teus olhos. e faz você rever tua sombra, faz você enfrentar a tua sombra. E por isso muita gente tem medo de olhar para os olhos de um gato. Se você não teme nada, se você é uma pessoa que não esconde nada, você é uma pessoa que é flexível, amorosa, alegre, mesmo que você não goste de gato. Quando os olhos do gato mirarem o teu olho, você vai sentir ternura e não medo. Todas as pessoas que têm medo do olhar do gato é porque elas estão presas em sua própria sombra. O gato é bastante interessante no sentido de trazer o feminino, tanto do homem quanto da mulher. No meu livro, O Poder dos Gatos, na Cura das Doenças, eu mostro que um homem, quando ele cuida de um gato, ele tem sempre um gato, ele fica até mais famoso, o homem, ele fica mais delicado com as pessoas. Porque para você ter um gato dentro de casa, você não pode ser agitado. Se você é uma pessoa agitada, ou grosseira, ou autoritária, você nunca conseguirá o amor de um gato. O cachorro, ele te obedece. O gato, ele faz por amor. Então, o gato, ele é muito mais telepata do que qualquer outro animal. Todos são. Todos os seres humanos são e não sabem. Então, quando você dá uma ordem para o cachorro, ou se você maltrata um cachorro, o cachorro não vai demorar muito, ele está abanando o rabinho para você outra vez. Se você bater no gato, magoar o gato, ele não vai voltar à amizade com você. Ele vai te dar as costas, ele vai desviar o olhar dos seus olhos, até que você peça perdão. Assim como qualquer outro ser humano. Quando você deixa o gato muito tempo sozinho dentro de casa, coloca bastante comida e todo dia deixa sozinho dentro de casa, viaja, esse gato, ele vai perdendo a vontade de viver. E ele começa a tentar matar-se. Ele vai se enroscar em alguma coisa no pescoço, ou se não tem tela na janela, ele vai se jogar. É inacreditável quando um gato, ele está na beira de uma janela, lá do alto de um apartamento, porque gato não cai, sabia? A não ser que alguém empure ou ele quer cair. Gato não cai. As pessoas ficam com medo dele cair. Então, colocam tela, claro, né? Ele pode escorregar, cair, mas tem gato que fica paradinho lá, olhando para o nada. E de repente, ele se solta, largado, sem reagir, né? Porque o gato, ele quando cai, ele reage para cair de quatro. E quando o gato está em sentimento de depressão, ele vai se suicidar, ele se larga, assim como um ser humano, quando pula de um prédio, Deus que me livre, né? De uma ponte, igualzinho. O cérebro do gato, o córtex cerebral do gato, ele é idêntico ao ser humano. Ele tem as mesmas paixões, os mesmos medos, as mesmas arrogâncias e o mesmo teor de ternura e amor pelas pessoas. O gato, ele é tão fiel que se você mudar de casa e você deixa ele com você na nova casa, três dias, fechado, trancado, e você já deixou o seu cheirinho ali e ele já viu que é gostosinho o cantinho dele, ele jamais vai querer a outra casa. Quem inventou isso, que o gato só gosta da casa, é porque não tinha tanta afinidade com o gato assim. Porque o gato, ele quer o dono. Se o gato for atropelado ou envenenado, ele vai rastejar-se em direção à casa dele, o quanto ele aguentar para morrer no pé do dono, o cachorro. Não estou falando nada contra cachorro, tem um pessoal que fala, você não gosta de cachorro? Acabei de falar que amo o cachorro. Apenas já estou falando que o cérebro deles é totalmente diferente. O gato conquista o cachorro. O gato não tem que pegar passarinho. Todo mundo que é criado junto, se ama com raças diferentes. É só você procurar no Google, os vídeos maravilhosos dos animais, passarinho brincando com gato, gato brincando com cachorro. Então, é uma grande palhaçada, é uma grande mentira dizer que o gato pega o rato, cachorro pega o gato e aí em diante. Isso daí é o ser humano que criou. A vontade que ele tem de fazer alguma maldade ou de se vingar de alguém, ele coloca os animais dele para fazer no lugar dele. Agora, presta bem atenção antes de eu começar a responder algumas perguntas. Se você tem o gato em casa e chega a uma visita, se o seu gato fugir, não tem problema nenhum. Se o seu gato fizer fu para essa pessoa e não aceitar de jeito nenhum essa pessoa, tem alguma coisa errada com a sua visita. Porque o seu gato, ele vê além. Ele amedronta as pessoas que não são espiritualizadas. Então, o gato, ele fala, pode ter a amizade dessa pessoa ou essa pessoa vai aprontar com você. Escute o seu gato. Eles têm gente, olha, recentemente entrou uma moça em casa e ela foi pegar um negócio lá para mim e ela diz que tem medo de gato. Ela não quer chegar perto de gato. Os meus seis gatos, eles fizeram uma coisa inédita. Ao invés deles fugirem, quando chega alguém, eles todos pararam e ficaram adorando ela. E ela falou, mas por que isso? Eu falei, porque você tem uma alma boa. Gato não gosta de mau caráter. Então, tem muita gente que não gosta de gato, mas o gato gosta dele. Vai lá esfregar a pessoa e a pessoa não quer. A pessoa tem medo, a pessoa tem alergia, mas a pessoa é bom caráter. Então, o gato quer ficar com essa pessoa. Não tem como enganar um gato, tá? Então, é inacreditável a energia que o gato tem. Se vocês viram aquele filme Constantino, Constantini? Constantini, né? No momento que ele teve que ir para as trevas, buscar ou saber como é que estava a irmã gêmea dela, né? Da suicida. Ele pegou um gato preto, colocou os pés numa bacia de água, porque a água, ela é condutora, olhou para os olhos do gato preto com olhos amarelos. Esse é o grande poder de viagem astral. Ele olhou e foi para o inferno. Aí, muita gente fala, tá vendo? O gato é do demônio. O gato, ele é guardião do portal da morte. E morte pode ser para Deus como para o lá para baixo. Não tem nada a ver. Das três às quatro e meia da manhã, que é o horário que tem menos energia prânica na terra ou nas regiões que estão nesse horário, porque o sol não está refletindo a luz dele para a lua, né? Então, falta aquela energia prânica que dá a vida. É exatamente das três às quatro e meia da manhã onde mais morrem pessoas em UTI. É onde mais tem acidentes de carro, de estrada, brigas em boates, acidentes gravíssimos, incêndios. E é interessante que os gatos, eles adoram esse horário. Das três às quatro e meia da manhã, ou eles querem brincar, correr um atrás do outro, fazer bagunça na casa ou sair. Por quê? Porque o gato, ele é reikiano, sexto grau. Ele só deita em lugares que a energia não é boa. Calma. Ele transmuta a energia, a barriguinha dele vai esquentando, quem já percebeu isso. Na hora que transmutou aquela energia para bom, o gato dá um salto, como se alguém tivesse espetado alguma coisa nele. Porque ele não aguenta ficar na energia boa. Porque ele é transmutador o tempo todo. Então, o gato, quando ele deita ao seu redor, é muito saudável. Mas se ele fica deitado, sempre, no mesmo local do seu corpo, vá para o médico, vá tomar um reik. Por quê? Porque se ele deita, se ele escolheu aquela região do teu corpo, significa que ali, ou tem uma doença, ou terá. Ou está faltando energia positiva. Quando o gato deita, você está deitado assim, numa cama ou no sofá, e o gato deita aqui, no seu coração, com as patinhas igual de esfinge, olhando para você, sempre em cima do seu coração. É porque você ainda tem uma mágoa muito grande guardada, você ainda tem algumas tristezas, você tem ressentimentos, não elaborou algum luto, e o gatinho está lá, pegando para ele, tirando de você, toda a porcaria. Eu tenho uma amiga, que todos deveriam conhecer, que é da Rádio Mundial. é a Miauriza. Ela tem um espaço dela, ela mora lá. Ela tem, acho que, 30 ou mais gatos. Mais, mais gatos, né Lu? Muito. Muito mais. E, se você quiser se tratar, porque assim, se um gato só, ele sempre vai deitar nas partes doentes do seu corpo, ele vai acabar morrendo. Porque ele não vai dar conta. Você não muda a causa emocional, está sempre plantando aquela doença. e o gato fica só tirando a doença. Só que uma hora, ele vai ficar acumulado, ele não vai aguentar, ele vai ficar com a doença, que você teria, e ele vai morrer. Presta atenção, se você é uma pessoa perturbada, ou se você é uma pessoa cheia de doenças, tem que ter muitos gatos. Porque eles dividem, o trabalho deles da energia. E a Miauriza, uma querida, uma fofa, amo de paixão, e pisciana. Ela é grandiosa, né? Ela chama a gente assim, né? Ela fala, vem cá Cris, deita ali, né? Você viu, colocou aquele tatamezinho na sala dela, ela falou, fica quietinha aí. Aí você deita, e fica lá. Todo mundo conversando, tal. Começa a surgir gato, das escadas, que é um sobrado. Começa a vir gato da cozinha, parece, sabe o quê? Sabe a mulher gata? Aquele filme em que ela morreu, e os gatos foram tudo pra cima dela, e reviveram ela com a força dos gatos, né? E ela virou a mulher gata. Aí você fica assim, aí vem um na sua cabeça, aí vem um cheirar aqui, aí vem outro aqui em cima, sempre tem aqueles que foram designados a tirar as energias negativas das pernas. Eles ficam sempre no meio das pernas. Tem outros que ficam sempre em cima do teu coração, e outros que ficam sempre em cima da tua cabeça. Eles têm a energia apropriada pra cada tipo de energia. E os gatos ficaram tudo ao redor, a coisa delícia, né? Quem tem medo nem vá. Porque eles vão pra cima. E aí você pensa que você não tem nada, de repente você tem. Eles cismam, por exemplo, eu tava com dor na minha mão direita, e um gato chegou e deitou na minha mão. Um gordão. Eu fiz assim, minha Elisa, e agora? Ela falou, deixa. Deixa que eles sabem a hora de parar. Aí eles ficaram, 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 foi saindo, voltando, voltou um pra cima, voltou um pro quintal, voltou tudo. E você sai de lá assim, ó, terapeutizado, limpo. Aí o Lu, né, o Luiz Caio, deitou, né, Lu? Aí você deitou lá, o gato veio, veio um pretinho, aí veio o gato lá do quintal, veio tudo outra vez, é só deitar ali e eles vêm. Só que regiões diferentes do corpo, não é que eles eram doutrinados por ela. E é muito legal que os gatos da minha Elisa, eles assistem sentado em cadeiras, palestras. Põe ele sentado assim, ele fica sentadinho assistindo as palestras dela, a coisa mais linda, mais linda. Então, assim, segundo a minha Elisa, os gatos de raça, né, eles dão muito mais trabalho, são muito mais sensíveis. Então, esses gatos que nós temos em casa, são mais fortes, são vagabundos. São os gatos, é como o cachorro. O cachorro de rua, né, o vira-lata, ele é mais inteligente, ele é mais poderoso e mais forte do que o de raça misturado e tudo. Isso é certo. Então, se o gato, ele cismar com você, deixa ele quieto. Se você quiser conquistar um gato, você vai fazer o seguinte, se você é uma pessoa ansiosa, apressada, autoritária e dominante, esquece gato. Porque o gato, você tem que ter, é como passarinho, pra você conquistar um passarinho. é lento. Ele vai escanear você, ele vai perceber. E tem um segredo, pisca. Todo animal, e todo ser humano, quando não gosta de alguém, ou vai atacar, fica com os olhos assim, né? Não fica com os olhos parados, olhando pra você assim? Pois é. Quando pisca, é porque está relaxado, está te aceitando. Então, caso eu tenha um gato, que você quer conquistar, senta no chão, e não fica chamando. Gato não gosta que fica pegando, que fica chamando. Ele sabe a hora, porque quando você está querendo pegar, você está com uma energia, expulsão, ele é muito sensível, né? Aí você só pisca pra ele, e tira os olhos, não fica olhando mais. Porque eles são assim, quando você despreza, aí que eles querem. Parece que tem muito ser humano assim, né? E o gato é assim, você despreza ele, não com maldade, tipo assim, né? E você fica mexendo com o seu dedo, e não olha pra ele. Ele vai querer ver o que tem no seu dedo, ou o que tem ali. Se o gato ver que você está muito tempo trabalhando no computador, ele vai ficar nas teclas do seu computador. Ele não vai deixar você trabalhar. Por quê? Porque a tecnologia, ela facilita a vida das pessoas, mas a radioatividade está matando lentamente as células do ser humano. E o gato não quer que aconteça isso com você. Quando a radioatividade está muito grande pro dono, ele quer sair. Você que está ouvindo aí, que está vendo. Por um acaso, o seu gato já ficou bem na frente da televisão, na tela? Porque você está... Os meus cinco, três na tela, eu falo, que lindo o programa hoje. Nossa, que lindo. Quando a gente está demorando demais pra dar atenção pra eles, ou o que está na televisão não é bom pra você, emocionalmente, espiritualmente, eles vão lá na tela, eles ficam na televisão assim, ou vira pra você e fica te olhando. Até que você fala, qual é? Desliga a televisão e fica comigo. Então, assim, tem muitas histórias. Gato aparece também quando você acabou de perder o seu gatinho que morreu, ou um cachorrinho que morreu, o gato vem. Um gato do vizinho. Um gato que você nunca viu. Ele vai mear no telhado e ele vai estar com você. Principalmente se morrer um gato amado teu. Outro gato da rua vem pro velório sempre. Tem muitos relatos de coisas incríveis dos gatos, né? No meu livro A Cura Pela... Não, esse é outro. É o... O Poder dos Gatos na Cura das Doenças. Tem uma pergunta, Lu? Você está assim? Fala, tá. Você já respondeu um monte de perguntas. Ai, jura? Qual é que eu não respondi? É... Gato com felve. O que é felve? Felve é aquela leucemia femina. Ah, tá, tá. São os donos? Vamos lá, vamos lá. Agora vamos explicar. É... Toda doença de todos os animais caseiros não são deles. Não é transmissão do dono. Porque uma pessoa não tem como transmitir uma doença para um animal. E uma doença de um animal não passa para um ser humano. Presta bem atenção. Isso é científico. Mas a energia daquela doença é um tipo de energia para cada doença. Passa, sim, para o seu animal. Então, nós temos aqui na escola o Projeto Sama. É um grupo de 12 alunos terapeutas e quem lidera o Projeto Sama é o Júlio, nosso irmãozão aqui e que dá palestras sobre gatos também. Né? E o que a gente faz? Nós tratamos o dono para que o animal seja curado. Então, vamos lá. Se você tem um gato com problemas renais, depois eu falo da AIDS, do AIDS ou é leucemia? Leucemia. Leucemia. Os dois eu falo. Se o seu gato estiver com problemas nos rins, pela linguagem do corpo, rins significa medo do futuro em relação a dinheiro. Seja dinheiro de quem você gosta ou o seu próprio. Carreira, contas a pagar. Ok. Se você sempre está com muita preocupação com dinheiro, os seus gatos, suas crianças em casa ou o seu cachorro, terão problema renal. E aí você leva o seu gato para o veterinário e ele fala, tem que trocar a ração. Eu sempre digo que tem que trocar o dono. Né? Porque a ração, assim como Jesus falou para todos os seres humanos, não é o que entra pela boca do homem que faz mal, mas o que sai pela boca do homem para os animais é mais forte ainda. O que sai pela boca que o pensamento do dono é uma onda eletromagnética e que o gato ele já é sensível demais para as energias. Por que que os gatos quando estão, eles escutam barulhos, a orelha fica assim, você não está escutando ainda. O gato e o cachorro tem uma audição incrível. Eu acho tão engraçado, eu sei que hoje é de gato, mas desculpa os donos de cachorro, mas por que gritam tanto com o cachorro? O cachorro, ele tem a audição espetacular. Não precisa. Eu tive um pastor alemão há muito tempo e eu chamava ele de Tobi, só que eu criei ele como gato. Ai, claro. Então, ele ia até a esquina e eu olhava para ele na hora de entrar e eu falava assim, Tobi, Tobi, Tobi. Lá na esquina ele mexia a orelha e ele olhava para mim e eu mandava ele vir no meu pensamento imaginando ele vindo até mim. Aí ele vinha. Aí eu falava, vai para a casinha. Aí ele ia para a casinha dele. Um dia foi um amigo meu em casa e cheio de cachorro na casa dele e cachorros cachorros assim bem obedientes e tal, né? E o meu Tobi estava lá na rua. Ele falou para mim, quer que eu vá buscar o seu cachorro? Eu falei, não precisa. Ele sabe a hora de voltar. Aí ele falou, mas já é tarde. Aí eu falei, pode deixar que eu chamo. Aí ele falou, peraí, deixa eu ver. Aí ele foi lá no portão e ele fez assim, Tobi! 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 Eu só assim no portão. E o Tobi virava as costas. Aí eu cheguei e falei assim, bem baixinho, um quarteirão lá longe. Eu fiz assim, Tobi, querido. O Tobi veio correndo. Aí ele não queria entrar na casinha. Aí o meu amigo falou assim, joga dentro, senta, vai, Tobi! Ele olhava para a minha cara e para a cara dele assim. Aí ele, você não educou seus cachorros? Falei, claro que eu eduquei, quer ver? Ô Tobi, querido, eita na casinha, eita. Ele entrou, ficou só com o fozinho de fora. Meu amigo virou e falou assim, você estragou esse cachorro. Gente, todos os donos de cachorro poderiam entender o poder da telepatia, mas como existe identificação, quem gosta de um tipo de animal é porque tem aquela personalidade. Todo mundo que só gosta de cachorro é uma pessoa mais aquela coisa pé no chão, entendeu? E de autoridade. E quem prefere gatos é uma pessoa que ela é mais mole, maleável, gosta da individualidade, gosta da privacidade acima de tudo e é interessante que por mais que muitos psicólogos tradicionais ou pessoas desinformadas dizem que mulheres que tem muitos gatos são mulheres problemáticas, são mulheres que não são felizes no amor e que são recalcadas porque não tem filhos, essas pessoas não entendem que o gato está aí exatamente para substituir aquela maternidade que a mamãe não pode ter. todas as mães de gatinhos são básteres queridas e que podemos chamar de filhos estão com a gente na casa estão comendo com a gente a gente dá banhinho a gente cuida como que não é filho? Só se for uma pessoa muito racista só porque tem pelo não é teu filho? É claro que é. Então é muito legal tem faz ah o que você perguntou agora foi do da leucemia tá leucemia tanto em crianças adultos ou até nos animais dos gatos a leucemia significa mulher dominante na família mulher que é sozinha que faz papel de pai e mãe ela não tá yin ela tá mais yang então como os leucócitos que são os glóbulos brancos representam a mãe dentro da polaridade yin e yang então toda vez que tem leucemia precisa tirar um pouco a presença da mulher precisa tirar um pouco essa força da mulher e colocar homem perto então se o gatinho tá com leucemia é melhor pegar homens queridos pai, irmão, tio, namorado marido alguém pra cuidar do gatinho ficar mais perto dele inclusive o médico o veterinário precisa ser homem no caso de leucemia eu tô resumindo mas dentro da linguagem do corpo nós tratamos crianças ou adultos colocando essa consciência nas mulheres como elas estão muito perto muito dominante muito controladora super protetora está piorando está aumentando os leucócitos e tem que aumentar as hemácias glóbulos vermelhos pra ter oxigenação e os glóbulos vermelhos são yang que representa o homem né então quando o homem se aproxima começa a ter mais hemácias e menos leucócitos esse é o jogo sagrado das pessoas perceberem tem mais uma pergunta? o que dizem que não podemos ficar com gato dentro de casa ou perto de criança que o gato causa doença cegueira hába bronquita eu disse agora há pouco mas eu acho legal responder gato não produz doença alguma tá quando uma pessoa ela tem alguma doença ou ela tem tipos de emoções na casa desarmonias medos desequilíbrio né por isso que tem constelação familiar pra organizar as pessoas colocá-las em seus devidos planos porque senão fica tudo desajustado e os gatos acabam levando a culpa assim como os pombos que falam que passa doença pras pessoas eu tenho trocentos pombos e eu não tenho doença nenhuma e nunca ninguém teve da minha família tá eles escolheram ficar com a gente lá ué né dar comidinha pra eles mas quem tem algum problema com os animais é porque a ciência materialista é aquela que usa protocolos repetidos pra descobrir das coisas não sai daquele quadradinho quando você amplia a sua mente amplia seus conhecimentos você começa a perceber que o ser humano não depende de nada que vem de fora ele depende de organizar o que ele tem dentro porque você tem um campo etérico que está cheio de forma pensamento e o gato se ele está transmitindo não ele não está transmitindo por que que falam aquela doença lá que pega nas vistas do gato como é que é o nome que falam que o toxoplasmose toxoplasmose né então no meu livro eu expliquei que não cientificamente eu falei com cientistas com geneticistas e tudo e eles disseram que não tem nada a ver isso já está tão ultrapassado mas é uma forma inconsciente de alguém da sua casa pra que você não tenha esse gato com você porque quando você tem o gato sozinho será que esse gato por mais que você ame ele não está atrapalhando a tua vida será então vamos ver você não tem dinheiro você quer liberdade ninguém quer ficar com ele então você fica com uma doença e diz foi o meu gato tá ou alguém da casa fala foi esse gato não foi o gato ele tira a sua doença ele não te passa doença nenhuma e quando tem crianças em casa precisa ter cachorro e gato o bebezinho já tem que ter é o seu sobrinho quem é é o seu sobrinho pequenininho como é o nome Samuel Samuel é aquela siamesa o Pablo o Pablo um siames é a coisa mais linda ele cuidou do bebê gente gato é bástede bástede cuida de crianças cuida da gestante cuida da fertilidade das águas das emoções como que um gato vai fazer mal pra uma criança ah mas o gato me atacou por que será que ele te atacou o que você emanou pra ele pra ter um gato você precisa estar limpo pra entrar em casa porque na rua a gente carrega tensões energias e tal então quando você entra em casa o jeito que seus gatos ficam é como você está por dentro e não sabe então quando eles estiverem agitados brigando entre eles ou ele quer bater em você alguma coisa assim senta no chão tira relógio fecha os olhos e começa a respirar até se acalmar na hora que você chegar naquela tranquilidade quando você abrir os olhos eles estão todos sentados deitados e se tiver algum cético aí sabe o que é legal fazer com um cético furar os olhos deles adoro furar os olhos de cético cético é aquele o que? figurativamente pelo amor de Deus né tem que explicar meu Deus tem que desenhar então olha lá olha só o que é o cético o cético é aquele que tem dois caminhos ou ele morre de medo inconscientemente e por isso ele nega tudo né porque ele não está pronto para aceitar ou ele é um precipitado ansioso que vive só de um tipo de informação na vida dele que ele acha que fulano de tal é certo e todo mundo é errado mente curta se eu estou dando essa palestra agora é para você experimentar faça uma experiência se você está ouvindo e vai ficar até o fim dessa palestra experimente aí na casa de alguém que tem gato e vejam como é que fica lá fica de experiência como eu falei da minha orisa fica lá quietinho no chão numa cadeira e veja o que os gatos fazem eles vão mostrar para você a sua energia e eu te garanto ele vai te conquistar eu era garota ainda sou outro tipo e eu queria levar um gatinho para dentro de casa um branco e preto que eu achei na rua um filhotinho assim e meu pai ele já tinha dito para mim naquela época de adolescente eu não quero mais que você traga animal para dentro de casa porque eu levava tudo tudo que estava machucado eu levava e a minha mãe também o meu pai é muito do bem mas ele fala como é que nós vamos ficar com essa casa cheia de bicho não traga mais e o gatinho cismou comigo na rua ai meu Deus como é que eu ia abandonar aquela coisinha que miava para mim assim cheio de amor piquititico eu coloquei na blusa e fui levando para casa aí ele botou o zóio para fora e eu falei para ele filhinho você vai ter que conquistar meu pai porque meu pai se não deixar você ficar eu vou ter que jogar você na rua e ele só me olhando só me olhando e eu comecei a mandar para ele naquela época eu nem sabia que existia telepatia animal nem sabia eu fazia naturalmente depois é que eu fui aprender né e eu comecei a falar para ele você precisa conquistar meu pai eu quero ficar com você e eu cheguei de noite e meu pai e minha mãe estavam deitados no quarto deles vendo televisão aí eu estava com a blusa com o gatinho assim a minha mãe fez assim para mim filha e eu que foi aí o meu pai ah não mais um não aí eu soltei ele em cima da cama e fiquei quietinha porque ele era lindo ele foi andando para o meu pai vocês podem procurar meu pai e minha mãe perguntar isso ele foi exatamente bem pequenininho mil 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 e ficou na cara do meu pai e fez com a patinha assim na boca do meu pai mil mil meu pai falou tá pode ficar mas vai tá bom vai tá bom quando eles querem não tem Cristo que segura o bichinho né faz outra pergunta quando o gato faz xixi fora da casinha nos cantos da casa em cima da cama muita história né então quando o gato claro que o cachorro também mas quando o gato ele começa a fazer xixi fora do lugar porque o gato é o animal mais limpo que existe ele não sua vocês sabiam que ele não tem as glândulas sudoríparas né sudoríparas né não sua você põe o nariz dele e chupa assim parece um cobertor novo quem tem gato sabe né o cachorro já sua bastante então você lava 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 e tá com cheirinho de suorzinho e o gato ele sempre faz xixi na caixinha ele sempre faz cocô na caixinha ele malema acabou de nascer ele vê alguém indo na caixinha ele vai caindo e vai lá na caixinha que ele quer ir também o cachorro já tem que pôr jornal em todo lado mas também poderia ser diferente se o dono fizesse diferente mas tem a crença de que o cachorro é porquinho não é verdade mas o gato ele tem uma coisa de higiene muito grande né e quando ele tá fazendo xixi fora do lugar observe onde ele fez o xixi é onde você passa é onde você deita é onde você vai ver e o xixi representa a lágrima dele que é a sua então quando você tá muito fora de casa quando você tá triste nem percebe porque tá na luta da vida e o gato não tá com aquele né você não tá dando aquela atenção pra ele ele faz xixi em lugar errado você pisa no xixi dele ele nunca vai fazer um xixi se é aquele que é que você veja num lugar onde você não vê então é dentro da caixinha ou é num lugar onde você costuma estar que é pra poder ver mas quando ele faz cocô fora do lugar além de eles estarem marcando o território né o xixi e o cocô tá marcando o território porque é presente deles pro dono se ele fizer cocô bem no meio da sua cama significa que você não está ficando em casa significa que ele quer você e que aquela cama é dele e que você não está na cama dele então você está enganando ele tá ele faz cocô exatamente mas tem muita coisa legal que o animalzinho não é só o animalzinho quando eles fazem cocô bem pertinho de você dá uma olhadinha no cocô pra ver se não tem uns fiozinhos brancos normalmente quando eles não cobrem na caixinha o cocô ou quando eles fazem cocô bem pertinho de você é porque eles podem estar doentes ou com vermes então eles não fazem o cocôzinho escondido ou é na caixinha eles cobrem ou é na caixinha eles deixam de cima sem cobrir com as pedrinhas ou aonde você está primeira coisa surgiu um cocôzinho ali eu já vou olhar já falo humm tá com vermes se tiver com vermes o que significa vermes quem está invadindo a privacidade do dono desse gato é os vermes tanto nas pessoas quanto nos bichinhos significa invasão pessoas até que você ama mas está invadindo o teu direito sua privacidade e individualidade e aí os bichinhos ficam assim aí você tem que dar vermífugo mas é engraçado que mesmo sem vermífugo se você mudar seu padrão se colocar diante das pessoas e colocar limites em harmonia daqui a pouco você vê o cocôzinho já não tem mais os vermes contrariando a medicina animal também tá tem mais uma pergunta tem é quando a pessoa está deitada e o gatinho vai em cima e deixa cair saliva em cima dela ó coisinha jura quando o gatinho quando o gatinho vem e deixa cair saliva na pessoa né o que que a mamãe gata ou mamãe cachorrinha faz lambe, lambe baba tudo né lambe pra estimular o sistema nervoso né do bichinho e tal e a baba é a mesma coisa que um beijo de boca calma você vê o ser humano tem vários tipos de beijo de boca tem um beijo melado tem um beijo seco tem a bicota tem um beijo que baba tudo né então quando o gatinho tá babando em você ele tá excitado de amor ele quer você não sexualmente mas ele quer você ele quer que você abrace pega na cabeça dele dá beijinho beijão e aí ele para de babar ou baba mais ou baba mais eu já tive um gatinho assim mas tem uma coisa que o ser humano tem que prestar atenção o gato preto ele tem o cérebro mais assim idêntico ao do ser humano uma gata preta ela se apaixona como mulher pelo dono homem o gato preto ele se apaixona como homem pela dona e eles se apaixonam assim nitidamente ele não vê diferença de raça nem de tamanho é muito louco isso ele não vê que nem os outros gatos nem o gato amarelo o gato amarelo é pra criança né tudo chuchuzinho aquela coisinha tal ele é sociável mas o gato preto ele é seu e ele fica com ciúme do seu namorado da sua esposa do seu marido de verdade como é que faz para não dar encrenca de triângulo amoroso né contou a minha história pra vocês saberem eu tinha um gato preto que é aquele gato que meu pai deixou né e ele cresceu e ele ficava no telhado e voltava ele gostava de viajar de carro comigo então ele sabia que eu ia viajar ele se jogava dentro pelo vidro dentro do carro quando eu chegava na outra cidade quem tava lá ele o meu petinho e o petinho o que que ele fazia já que ele no meio da estrada ele aparecia ali eu falava de novo você se escondeu ele ficava no banco da frente sem cinto né ficava lá no banco da frente e eu dirigindo parava em pedágio todo mundo olhava e ele sentadinho olhando pros caras do pedágio que tudo aí ele ia lá na casa de praia ele ia passear ele voltava na hora de ir embora vambora ele pulava no carro e vambora e ficava brincando com o limpador e tudo bem né só que esse gato ele se apaixonou por mim como é que eu soube porque ele ele deitava em mim aqui e o pipi dele saia pra fora é porque não dá pra sair pra dentro então e aí eu falava assim eu comecei a estranhar aí eu falei nossa tá excitado de verdade não é excitação de carinho ai meu Deus e aí ele todo apaixonado ele dormia aqui em mim né abraçado que nem marido e mulher aí eu comecei a me tocar falei ai meu Deus e era uma delícia né meu fofinho aqui já chegava já vinha me abraçava ficar cuidando de mim aí eu tinha namorado na época então eu tive que pegar ele coloquei ele na minha frente falei Petinho eu preciso ter uma conversa com você sério porque eles entendem aí eu falei me perdoa mas não vai dar certo essa relação quem tá vindo aí vai estar meio louca não a gente entende gato ali tem um monte de gato de gente gateira aqui né aí eu falei pra ele olha eu amo você mas eu amo como meu filhinho né eu não te amo como um homem mesmo porque olha a diferença a gente é muito diferente e eu tenho namorado ele abaixou os olhos uma semana ficou de costas pra mim não deitou na minha cama ficou só lá na porta de costas eu ia assim de frente ele virava eu ia de frente pra ele ele virava aí eu falei eu magoei os sentimentos dele eu magoei quando eu comecei a ensinar as pessoas a ver elas começaram a perceber que eu não era a doida né todos que fazem são doidos também aí me deu tanta dozinha aí eu chamei ele pra conversar de novo falei Petinho vamos conversar vamos ficar amigo irmãozinho meu filhinho porque não tem condição a gente tem raças diferentes não tem como mas eu te amo muito você me perdoa e ele fazia assim de um lado ele só olhava assim e voltava ele olhava assim e voltava porque eu magoei os sentimentos dele aí eu falei ó tá com você tá eu te amo a gente vai viajar passear dormir junto mas eu tenho namorado esse tipo de amor não dá pra mim né aí ele ficou assim ele olhava aí ele foi chegando de lado foi chegando de lado passou ele compreendeu porque eu expliquei eu pedi desculpa gente vocês precisam falar com todos os seus animais quando vocês vão sair de casa você precisa avisar o seu animalzinho aonde você vai que horas você volta e quem vai ficar com eles ou se eles vão ficar sozinhos experimenta sai de casa viagem não fala nada pra eles quando você voltar tua casa tá destruída tá se você deixar bem explicado pra eles olha é como qualquer vida que merece satisfação eles entendem as palavras eles entendem por quê? vai pra outro país vai morar na China você vai aprender a falar chinês vocês querem ir pra China vocês não façam isso tá né então vamos pra Portugal você vai aprender a falar português de Portugal vai pros Estados Unidos vai aprender a falar o americano o inglês ok o animal ele aprende o seu idioma o ser humano é que não aprende o idioma deles gato tem mais de 60 tipos de palavras e falar gates é tão legal eu acho que intuitivamente tem muita gente que fala gates a Cris é louca é completamente louca eles emanam ele não vai aparecer tira essa louca daí você já vive também com os cachorros as mulheres donas de cachorro ficam assim eles despertam na gente a nossa criança interna e um outro idioma um idioma universal e eu enfim eles me entendem a telepatia é constante né quem não acredita não vai passar pela experiência isso que é desagradável pra você acreditar você precisa se permitir passar pela experiência e eu digo um dia todo mundo vai ter um gato não quer nem saber pra faz uma pergunta aí a pessoa mudou de casa e foi uma casa nova e o gato começou a adoecer aí levou no veterinário e o médico falou que é problemas neurológicos tá então essa pessoa mudou de casa quando chegou lá o gato começou a ter problemas neurológicos quem na verdade ficou com um grande sério problema em mudar de casa foi a dona o dono a dona o dono do gato porque se a pessoa tivesse indo pra essa casa com grande alegria com satisfação né mudando de casa com tudo bem o gato estaria bem como o gato está captando a energia da pessoa que mudou de casa está contrariada alguma coisa aconteceu que ela não está totalmente feliz nessa mudança de casa se é separação se é mudança de cidade ou a casa que ela não queria então o sistema nervoso central vai ser atingido sim porque é o sistema nervoso central do dono ou da dona que está abalado e não pode falar nada então o gato ele fica com problema neurológico até que o dono se organize aceite as coisas ou tome uma decisão e mude as coisas também tá vamos lá Cris castrar as fêmeas é correto ou devemos deixar elas evoluírem com a maternidade pois é essa pergunta é bem é bem forte porque no meu livro tem um tópico que eu falo assim castrar ou não castrar eis a questão né que é o tópico do livro eu gosto de deixar os animais procriarem primeiro por quê? porque através da maternidade todo ser humano todos os animais evoluem evolução animal é idêntica ao ser humano que veio do macaco ser humano é uma grande besteira porque isso já foi provado que não existe isso tá são raças diferentes DNA diferentes e tal mas todo mundo que passa pela maternidade desperta a proteção o cuidar do outro isso traz a evolução e a percepção do que é bom do que não é do que é certo e errado então sim na minha opinião eu não castraria antes de mas tem casos que a pessoa não vai ter como castrar mesmo não vai ter como ter filhinho mesmo né no ambiente que está não tem outro gato e tal então castra mas demore um pouco pra castrar os veterinários dizem que se nunca castrar uma gata que ela vai ter câncer no útero não só vai ter câncer no útero se a dona tiver problema com o pai dela e com o marido dela porque pela linguagem do corpo o útero representa pai e marido agora judia claro que judia se não castrar judia porque ela entra no si o tempo todo mas tem uma coisa bem interessante na minha casa tem o Lelinho que é marido da Daia tá e eles começaram a namorar dentro de casa nasceram quatro filhinhos esses quatro filhinhos são do signo de peixes a coisa mais fofa eles parecem canguru eles se gostam a coisa mais linda e eles já estão com três anos de idade três anos e meio mais ou menos e eles mamam na Daia ainda eu não tive coragem de castrar a Daia porque ela não entra no cio porque eles mamam olha que interessante ela vai entrar no cio ela começa vai lá o grandão eu falo assim e ela é pequenininha o filho é desse tamanho eu falo meu Deus vai matar ela aí ele mama 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 aí vem o outro mama 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 o marido Lelinho não mama porque ele é marido mas olha que interessante ela pode estar no cio os filhos não transam com ela só o marido e não há briga não é direitinho eu tive uma outra leva de filhinhos assim e eu percebia a hierarquia deles a coisa mais linda então tinha o Sama por isso o projeto Sama o meu Sama que era um ciameis maravilhoso né e ele morreu de uma forma terrível até por causa de veterinagem aquela coisa então eu fiz o projeto Sama que é pra nunca mais nenhum dono sofrer com a perda dos seus animaizinhos né e o Sama marido da Penélope olha só a Penélope charmosa coisa mais lindinha tigrezinha e tal e tinha um filhinho pequenininho e tinha dois filhos adolescentes presta atenção na hora de comer olha que interessante se o pai tá perto todos tem que se afastar pro pai comer primeiro se o pai não tá perto o pequenininho que tem que comer primeiro porque se o adolescente vai a mãe faz pum na cara dele e tira ele de lá e olha sempre assim aí vai o pequenininho o pequenininho come aí depois o adolescente aí o pai vem o pai por último a mãe já vimos isso nos seres humanos né da mãe se deixar por último o amor a hierarquia é muito bonita e se você respeita essa hierarquia eles sabem o que eles estão fazendo eles sabem quem é quem e nessa leva de meus gatinhos quando eles nasceram há muitos anos tem mais de 20 anos tinha um amarelinho aí eu falei bom nasceu tanto filhinho eu vou começar a doar né e eu doei um amarelinho aí eu não consegui doar mais ninguém foram ficando três anos depois que eles estavam comigo o rapaz que ficou com o amarelinho ele chegou pra mim e falou assim Cris você pode ficar com o meu amarelinho duas semanas porque eu vou viajar pra Bahia não tem com quem deixar aí eu falei ai meu Deus só falta eles brigarem né eu chorei na hora que o amarelinho voltou três anos depois eu coloquei ele no quintal todos lembraram dele começaram a rolar brincando corria atrás um corria do outro e gemiam de saudade então assim sabe quem não gosta de gato quem não gosta de animal então tô de costas pra você como que você não consegue eu até entendo que pode ser algum trauma normalmente quem não gosta de gato é porque alguém na família quando você era pequeno não gostava de gato a gente copia os modelos graças a Deus que a minha mãe sempre foi gateira né de fazer nossa socorrer tudo que é gato por aí vamos lá outra pergunta por que que as pessoas tem alergia de gato e dizem que é o pelo do gato que faz mal então a tal da rinite ou a tal da alergia de gato não existe o gato a poeira o mofo tudo isso é um pretexto né pra você poder desenvolver a rinite que na verdade pela linguagem do corpo a rinite que eu já expliquei agora na outra live né vem lá de pequenininho quando alguém reprimiu demais as suas iniciativas uma autoridade o nariz é o ego então você quer ser você não consegue tem medo de retaliação e não se coloca e daí a rinite quando você se sente contrariado o gato juntando duas formas né eu não quero gato ou meu pai e minha mãe não gostava de gato então o gato me faz mal aí eu não preciso ter um gato isso é tudo psicanálise entendeu não há nada uma pessoinha que tá aqui pessoinha há quanto tempo há 12 anos atrás 13 anos atrás 13 anos tinha uma rinite brava com gato inacreditável Luiz Cairo foi o Luiz Cairo e aí ele foi na minha casa e começou o zóio inchado aquela coisa e eu falei pra ele Lu você não vai poder trabalhar comigo porque quem não gosta de gato não pode entrar na minha casa aí ele não mas é alergia eu falei que alergia alergia nada vai estudar linguagem do corpo aí ele começou terapia linguagem do corpo e foi passando 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 hoje ele tem ele mora num apartamento sozinho ele tem a Sabrina que já tá com 8 anos com você né 12 12 anos 12 anos você pegou logo em seguida ela dorme aqui na cara dele ele pega ele beija e ele não tem rinite mas com pelo então se alguém fala que não tem jeito coitado do gato para de colocar a culpa no gato coloca no seu inconsciente a responsabilidade tem cura sim e o bicho não faz nada disso com você olha nos olhos do gato tá que mais vamos lá alguma pergunta aqui também o pessoal daqui não se quiser perguntar pode perguntar vamos lá fala Ju dizem que os gatos escolhem os donos quais são os verdadeiros sinais mostrados nesse momento de adoção eles pulam no colo olha o Lu né que tinha um problema com gato ele falou assim é eu vou eu vou curar já tô fazendo terapia não sei o que e a gente foi na cobase né foi na cobase ver se achava eu fiz propaganda é bom lá é aí tinha uma uma jaula enorme cheio de gatinho cheio quando o Lu chegou na grade no meio dos gatinhos um monte veio um em cima assim em cima dos outros e fez assim pra ele ó fez assim pra ele é a Sabrina que tá com ele até agora e ela tinha o nome de Mabel Mabel chamava Mabel aí ele colocou de Sabrina o engraçado que ele chamava Mabel ela não olhava chamava não sei o que ela não olhava quando ele falou Sabrina ela era Sabrina no nome dela Ju fala Ju é o Dan tinha um gatinho antes da gente mudar pro Japão e o gato que não tinha costume de sair tinha pavor de sair de casa desapareceu ele nasceu em toda casa mas aí assim que ele foi embora ele evaporou depois que o Dan foi embora depois que a gente foi pro Japão ele evaporou sim mas é aquilo que eu falei no começo quando o gato ele vê que ou as pessoas estão ausentes e não estão dando mais amor que ninguém vive sozinho e ele tem o cérebro de humano ou ele se sente desprezado ou alguém não gosta dele ele desaparece ou ele morre ou ele se suicida ou ele vai buscar alguém que o ame tá foi isso que aconteceu mas não sinta a culpa não Dan é o destino dele também vamos lá uma pergunta é porque a validade de cores o que significa cada cor cada gato de cada cor tem no meu livro é no meu livro eu escrevi cada cor com seus significados inclusive o signo de cada gato é muito legal né então assim o gato amarelo como eu tinha falado agora há pouco ele é um gato que ele é mais delicado ele você pode dar um nó nele que ele é pra criança mesmo gato amarelo né o douradinho amarelo o gato preto como eu falei ele já é o mais forte de todos os gatos e que infelizmente eu gostaria até de pedir ajuda pra quem gosta de gato é o seguinte todos os pets quando eles tem gatos em gaiolas todos os preconceituosos ou supersticiosos não adotam os gatos pretos eles tem medo dos gatos pretos e vai ficando abandonado e eles vão crescendo e as pessoas não querem gato grande né eles querem gato pequenininho então o que que acontece estranhamente aparece alguém nesses pets e compram ou pegam todos os pretos como se fosse uma pessoa caridosa mas não é é pra sacrifício é pra magia negra é pra um monte de coisa então vocês verem algum pet algum lugar que tá sobrando um monte de gato preto faz uma campanha pras pessoas adotarem porque sempre aparecerá alguém de pouco sentimento no coração porque ele tem ainda aquela coisa antiga de que gato preto é demônio e que gato preto é das grandes bruxas da inquisição né todo mundo que tem um gato preto dentro de casa é a pessoa mais protegida vocês não tem ideia tanto é que a Basted ela é representada olha isso aqui caiu o microfone caiu tudo alguém produção abaste-de alô alô ficou muito alto agora ah Jesus peraí peraí desculpa gente é que eu sou de aquário pronto agora tá ótimo ninguém viu nada tá vamos lá ao vivo é assim mesmo brigada Rose olha esse é o símbolo tão pequenininho da Basted um gato preto né que fica assim nessa postura de rei de rainha de guardião o que fica na pose de leão que é aquele outro da esfinge porque vamos lá vamos explicar o negócio da esfinge vamos lá a esfinge que todo mundo fala que é uma cabeça de faraó com o corpo de leão para para porque tem escrito nas paredes internas quando os faraós começaram a surgir é bem depois dos grandes deuses estarem sobre a terra né porque foi uma cooperativa espacial então quando tinha muitos deuses tinha rostos diferentes corpos diferentes vindo de outros lugares pra poder fazer uma civilização nessa terra a nova terra né e os faraós quando foram surgindo eles o tal do faraó chegou e como é que fala compilou não é oh meu Deus esculpiu esculpiu se vocês perceberem a esfinge o corpo e as patas são muito maiores que a cabeça ficou desproporcional e eles eram completamente estéticos os antigos egípcios eles faziam coisas com a perfeição do ser humano eles não poderiam ter errado a esfinge na verdade era um rosto de anubis nem de leão era porque o leão ele não tem a pata tão comprida assim mas um cachorro tem então aquilo lá é um cachorro é um anubis por quê? quem iniciou esse planeta foi Ra e foi Sirius Isis Osíris e Ra então aí começou Bastard que foi a primeira que veio guerrear junto com o pessoal de Sirius de Órion e aí começou e é claro que era o marido de Bastard é o chacal Anubis e este é o Anubis que tomava conta do deserto que tomava conta de todas as pirâmides que seriam construídas depois e o subterrâneo todo que tem lá todo o segredo lá embaixo é protegido por Anubis e não por uma esfinge de leão com cabeça de ser humano que fala que é o signo de leão no norte que não sei o que do aquário para para que a faculdade de arqueologia ela é obrigada a ensinar tudo errado eu sou um arqueólogo então vou estudar não adianta olha sinto muito sabe quando a gente começa a mostrar a verdadeira fonte que as pessoas tem medo aí aqueles que são tradicionais eles falam que porcaria que nem eu não falo o nome mas lá no Egito tem um secretário lá no Egito super inteligente mas ele é completamente cético ele desmente tudo que está escrito e a gente vê o que está escrito e ele fala outra coisa que está lá de uma certa forma esse senhor que toma conta super famoso e tal ele de alguma forma ele está protegendo o Egito de os maníacos místicos não invadirem porque o Egito ele vai atrair tanto maníaco quando souberem a verdade e vão destruir tudo então é melhor que um cético faça isso que os muçulmanos tomem conta para nunca ninguém destruir todo esse patrimônio milenar que é mais de 10 mil anos 11 mil anos foi depois do imagina né esse último dilúvio que teve aí puxa vida em cima das costas da esfinge tem assim conchas marítimas cravadas então peraí elas foram lá assim pular em cima dele então tinha sido mar ali era mar tá tem pergunta de gato? tem vacinas tem que dar vacina nos gatos? porque assim toda vez que ela viaja ela tem que dar uma vacina obrigatória e ela é contra a vacina mas é obrigatória quem tá obrigando ela? acho que pra embarcar ah pra viajar é infelizmente pra quem vai viajar todo mundo é obrigado né com essas diferenças de alimentação tem que tomar vacina eu não dou vacina nos meus animais nenhum animal meu morreu de qualquer doença por falta de vacina e se algum veterinário estiver contra mim tudo bem eu sei não tem problema nenhum porque na verdade vacina seja ela qual for pra ser humano e pra animal tem sempre uma química lá dentro que ao invés de ajudar tá piorando tá então assim o que é melhor é viver com seu sistema imunológico sempre forte eu já expliquei em outras palestras livros e cursos que o sistema imunológico depende de uma glândula chamada timo que em grego significa alma e o timo produtor de glóbulos brancos né que combate as infecções inflamações e corpos corpos estranhos então quando o coração chakra cardíaco ele está funcionando maravilhosamente bem amando perdoando soltando o passado alegria de criança seu sistema imunológico está sempre forte sempre resistente e óbvio que seus animais também estarão sempre saudáveis conforme o seu chakra cardíaco estiver funcionando bem tá vamos lá alguma pergunta é gato preto que foi pra casa da pessoa e ele não vai embora não é dela toda vez que a pessoa chega ele fica miando pra ela ele quer ele quer ela ele escolheu ela e olha só gente tem muita gente que fala assim eu não sei porque os gatos dos meus vizinhos vem fazer cocô no meu quintal no meu capacho de entrada no meu telhado presta atenção eu já falei que quando o gato ele vai fazer xixi e cocô em algum lugar ele está dizendo que ali é dele e você é dele a casa não é sua a casa é dele tá e se isso acontece dos animais dos gatos fazerem xixi xixi e cocô nas suas coisas significa que você é uma pessoa de luz você pode ser a pessoa mais perturbada do mundo mais sofrida do mundo mas você tem uma capacidade de iluminação muito grande é bom caráter por isso que os gatos fazem isso e um gato preto vai na sua casa isso é a maior bênção que existe ele está te protegendo de coisas que você talvez nunca saiba que ia acontecer com você e ele foi lá como grande guardião mandado por basket tá vamos lá querido espíritos de animais podem trocar de espécies para acompanhar o dono de uma vida para outra pode por exemplo o cachorro pode reencarnar como um gato pode como também muita gente vai jogar tomate agora mas como os animais eles são muito mais evoluídos que o ser humano no sentido de amor no sentido de perdão no sentido de reconhecimento e gratidão muitas pessoas que querem ficar perto da família reencarnam como um gato um cachorro muitas vezes para ficar dentro de casa e você percebe no olhar você pode até dizer quem é que está dentro daquele bichinho ali muita gente fala que reencarnar no animal é involuir e isso é porque essa pessoa não entende nada de animal desculpa o gato tem alma própria ou é alma coletiva não existem almas coletivas nos animais o que existe é cada um com a sua personalidade cada um com a sua alma cada um com o seu destinozinho de causa e efeito também agora se você puder ter mais animais ou se você tem você que tem bastante bichinho sabe o que eu estou falando você sabe que cada um tem uma cara um jeitinho cada um tem uma personalidade cada um acha de uma maneira completamente diferente e o olhar deles e quando eles franzam a testa quando eles não gostam de alguma coisa e quando eles dão risada cachorro e gato dando risada eles dão risada né então não vem dizer que há uma coletiva porque isso daí eu já combati bastante eu nem vou não quero nem discutir com isso porque pessoas que estão mal informadas eu gostaria que estudassem um pouco mais mas não adianta estudar as formas tradicionais você não vai encontrar vai dar um passeiozinho no Egito estuda ler hieróglifo e você vai saber a verdade e você vai ficar com os cabelos em pé tá bom vamos lá complementando essa pergunta o espírito de gato pode ser de pessoa sim foi o que eu falei pode ser de pessoa sim é pode ser de pessoa alguém querido que ainda quer ficar mas tem até um filme que eu acho que foi até a sessão da tarde que o pai morreu preocupado com o filho e ele voltou como um cachorro eu não sei se vocês viram e ele ficou protegido ele salvou o filho dele como cachorro né então assim ah Cris mas isso é fantasia ah Cris isso é ficção você acredita em papai noel claro é o Nicolau do Polo Norte como? claro que eu acredito imagina né eu acredito em tudo que é maravilhoso eu leio e comprovo porque eu sou uma cientista e os cientistas tradicionais eles ficam tão com o pé no chão e medo de ser ridicularizado quando eles encontram uma outra explicação que eles para não perder o emprego ou não perder o nome deles eles ficam naquele quadradinho só que não está ajudando a humanidade se você não fizer alguma coisa ainda bem que tem muitos cientistas sérios que eles estão quebrando a cara mas eles estão trazendo devagarinho para a humanidade toda a verdade tá bom? vamos lá é tudo respeito a isso se o animal quando morre pode reencarnar para o mesmo dono em outro vem ele pode voltar para o mesmo dono com certeza e a pessoa sabe recentemente há mais um ano a minha mãe morreu um gato amado da minha mãe um gato tinha 19 anos com ela imagina assim o tempo todo o amigo conversava com ela no café da manhã e sentava na mesinha tomando café da manhã com ela aquela coisa mais linda e ele morreu e a minha mãe ficou muito deprimida ela ficou muito mal não deu acho que deu 6 meses e ela perguntava para mim eu não acredito nessas coisas eu não acredito mas será que eles voltam? eu falei mãe se ficou alguma coisa triste ele não quer que você fique triste aí chegou uma que ela deu o nome de criança né veio uma cinzinha tal 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 e ela trouxe no colo porque não tinha onde deixar o veterinário falou que não tinha onde deixar e que tinha que ficar com a minha mãe olha como é que é as coisas aí ela pegou e falou mas eu não quero mais gato eu estou sofrida eu não quero mais gato mas levou quando colocou em casa reconheceu todos os locais da casa foi para a caminha onde era dele agora ele veio como menina e a minha mãe chama agora com o nome né modificado e mostrou tudo faz tudo que outro gato fazia e conhece a casa toda então assim ele voltou então fica calmo gente volta só que vai vir às vezes com outra corzinha outro pelinho tá vamos lá o que mais é gato com problema de pneumonia a veterinária disse que pode ter sido porque a pessoa usa difusor de aromaterapia ô meu Deus ô Jesus Cristo vamos lá vamos lá tudo bem qualquer animal com problemas pulmonares vamos entender a palestra agora que eu dei essa semana falei de órgãos duplos órgãos duplos representam o yin e o yang as duas polaridades que a base deles o que representa é papai e mamãe marido e esposa lado direito mamãe e esposa lado esquerdo papai ou marido ok o coração fica quase aqui no meio né um pouquinho só pra esquerda e o coração ele traz o que a energia de amor para os pulmões essa energia de amor que cura os pulmões todas as pessoas que são críticas contra o cônjuge infelizes no relacionamento amoroso só vê defeito no pai ou na mãe caso não tenha marido e esposa é claro que ou vai ficar com problema pulmonar ou animal que vai ficar com problema pulmonar eu tenho colegas que quando entraram num problema muito sério de divórcio olha só que loucura e começou uma briga feia dentro de casa no divórcio ele com ela né e tinha três gatinhos que eram dela olha só e ela tava odiando o marido porque o marido fazia absurdos e ela queria se separar e eles foram fazer o divórcio mas tipo inimigos e eles se criticando ferozmente o que aconteceu os três gatos dessa mulher tiveram é é como é é traqueia traqueite tiveram traqueite problema pulmonar e morreram então assim cuidado quando você vai ter uma separação de casal procura ser amistoso e amistoso não é teatro tem que ser por dentro porque o gato ele capta você por dentro o cachorro também tá então assim qualquer doença qualquer problema no animal vem do dono mas Cris mas tem tanta gente na minha casa e o meu gato ele se dá bem com todo mundo não tem um que esse gato escolheu que ele plugou tá tá plugado eu acho que eu tô respondendo tudo que vão me perguntar aí né que ele tá fazendo assim ontem nós fomos na casa de uma amiga eu e o Luiz né e tem um gatinho cinza sabe aquele cinza brilhante parece veludo maravilhoso então gato cinza ele só chega perto de pessoas que precisam refletir sobre a vida pessoas que tem muitos problemas perdas e que precisa entrar em reflexão e serenidade então esses gatos ficam perto e esse gatinho a gente percebeu assim eu peguei ele no colo todo mundo peguei ele no colo super gracinha só que o filho da minha amiga ela toda vez que ele saia um pouco o gatinho atrás dele o filho dela subia a escada né ele aí ele deitou na rede o filho dela enquanto a gente conversava na mesa aqui o gatinho ficou na rede com ele assim é claro que se ele fica mal de cabeça de coração esse gatinho vai ficar doente né então ele precisa ser avisado que ele tem que estar sempre bem amando perdoando terapia se quer manter o gatinho saudável porque esse gatinho escolheu ele tá vamos lá a pessoa tem um gato que tem glaucoma e os médicos já desenganaram o gato vai ficar certo e acabou tá gente glaucoma pela linguagem do corpo só acontece em pessoas que não conseguem perdoar tipo não quero ver mais eu não pude ver mais um golpe muito grande uma traição uma perda muito grande e que a pessoa não aceita perdoar se for do lado esquerdo é contra um homem se for do lado direito é contra uma mulher se o gatinho está com glaucoma o dono ou a dona deste gatinho é que está com problema contra alguém quem? gente de poder de autoridade porque o olho direito é mamãe esposa tá e o olho esquerdo é papai marido pessoas de autoridade então o dono ou a dona vão ter que fazer um trabalho de perdão de oração do perdão terapia se é que está acreditando nisso para salvar porque os veterinários não tem culpa os veterinários estudaram assim como os médicos de pessoas estudaram até a página 10 sobre o corpo a matéria e não a energia e não a parte psíquica e os outros corpos então vamos levar em consideração os outros corpos também e o gatinho pode se curar se vocês aí na casa todos se unirem para se amar e perdoar e entender que ninguém aí é melhor que o outro não tá ou seja lá quem for que for da sua casa que te magoou do trabalho semelhante atrás semelhante está na hora de abaixar a cabeça em prol do amor ao gatinho e tem muita gente que prefere às vezes sacrificar o animal do que fazer transformação em si mesmo isso terá um preço lá na frente tá vamos lá fala Ju no caso no caso dessa moça que ela falou da aromaterapia se você for pensar no aroma ele realmente ele tem muitas ele tem muita química da planta tá poderia ser considerado um tipo de suicídio porque ela estaria inconscientemente colocando uma coisa que seria veneno pro gado dela tá entendi a sua questão porque a Ju tá falando que como o incenso tem muita coisa química das plantas o aroma o aroma das plantas e que poderia estar fazendo mal pro gato na verdade esse aroma que colocaram na casa está fazendo mal para a dona do gato o gato só tá capitando porque os animais se eles estão com os donos você tem que atacar os donos pra que eles sejam feridos e um incenso essas coisas não vai fazer mal pra eles ou um aroma tá vamos lá alguma pergunta gente o avô dela faleceu e a gatinha dele ficou depressiva ela sente a falta dele ela já tem 18 anos e agora ela está com problema renal então ela pergunta tem a ver com a morte do avô? claro que tem eu teria que fazer uma investigação do que que o vovô morreu né e se o vovô tinha algum problema renal mesmo que ele não soubesse o animal agora está mostrando o gatinho está mostrando o que é que o vovô tinha porque ele captou ele já estava tentando curar o senhor mas não deu tempo tá é isso daí era problema renal também que estava alguma coisa uma deficiência no rim desse senhor é você começou a falar sobre as cores as cores do gato e você só falou do amarelo e do preto e do cinza e do cinza também quando vocês veem gato todo colorido de laranja marrona é gata tá a fêmea ela é toda mesclada é raríssimo tipo assim cada mil você encontra um macho todo colorido assim porque aí não é é um fenômeno então a gente sabe é muito interessante todos os animais pássaros todos os machos são muito mais bonitos os homens por quê? e as fêmeas elas são menos são mais simples menos coloridas tem um canto menos bonito alguma coisa assim né que vê o leão o leão aquela juba maravilhosa e a leoa aquela coisa cinza apagada no meio do mato porque a leoa que caça tá e ela tem que cuidar dos filhotes então o que que acontece quando o macho sendo todo bonito peludo colorido ele atrai pra ele os predadores para proteger a fêmea com sua prole que dá tempo delas fugir fugir com as crianças com os bebezinhos só que no ser humano é bem diferente né a mulherada fica toda imperiquitada aí os predadores vão visíveis e invisíveis vão pra cima dela e o marido fica do lado assim né é o contrário não consegue defendê-la mas o único animal diferente de todos é o gato porque os gatos todos os gatos eles são belos né e quando você vê tanto o macho quanto a fêmea eles são belos tem raças tem aquela raça que não tem pelo que é tudo embrunhadinho né então tá de puxar as orelhas dele assim beijar o nariz você tem? tem e quando os gatos trocam de papel que eu tive uma gata aí depois eu peguei um gato macho né e aí eles cruzaram e aí o gato macho eu cuidava dos filhotes e a gata ia pra rua no meio ah não assim não é que troca de papel não os machos os gatos homens eles cuidam dos filhotes eu tô falando eles são muito especiais vamos lá de novo vou falar do levinho e da daia na hora que tava nascendo os quatro filhinhos da daia lá em casa e eu ajudando no parto né porque agora basta de aqui cuidou aí o levinho o levinho ficava com a patinha assim na caixinha olhando a esposa vocês chegam a ver né a esposa e ela fazia pra ele e ele fazia assim na cabeça dela e ela com contração ai gente pelo amor de Deus pensei que eles davam a mão sabe aquela coisa calma meu amor né aí nasceu não é é de chorar é de chorar aí tá nasceu ela lambeu tava cansada ela desmaiadinha aí ela resolveu fazer um xixizinho comer ela levantou olhou pra ele ele pulou na caixinha se enroscou ele amarelo encocorou tudo e ficou lambendo cuidando até ela voltar quando ela voltou é um som e ele e aí ele saiu e ela entrou e ele foi trabalhar é muito não troca de papel não o gato ele cuida dos filhotes é a coisa mais linda aí o meu veterinário né ele não quando eu contei pra ele ele falou imagina isso não existe porque a gata quando tem bebezinho ela ela não quer o baixo perto ela expulsa ela não deixa chegar perto eu falei não doutor pelo contrário eles dormem tudo junto a família eles se amam né aí ele não acreditou eu filmei eu filmei levei pro veterinário e ele falou eu vou rasgar meu diploma é maravilhoso é maravilhoso deixa eu contar uma história que é muito bonita também né a minha mãe cuidava de uma gata de rua peluda cinza linda e ela teve quatro filhos cinzinhos perudinhos e ela colocou na garagem a minha mãe chegava com o carro com o risco de passar em cima de noite né aí a minha mãe chegou na gatinha e falou assim filhinha eu não tô jogando você fora não você pode ficar aqui só que a garagem é um lugar perigoso por que que você não coloca seus filhinhos num cantinho mais seguro no dia seguinte os gatinhos sumiram sumiu a minha mãe ai meu Deus ai roubaram ai pegaram ai sumiu ela atravessou a rua um por um levou no telhado do vizinho da frente embaixo da telha e eles ficaram lá os quatro pequenininhos tá ai ela ela vinha comer pegava comida levava pra eles dava de mamar voltava e ela falava onde estão os gatinhos e ela ia mostrava você tá deixando seus filhos lá em cima não pode tem que descer esses filhotes eles vão ficar lá em cima como é que vai fazer se cai minha mãe canceriana preocupada vai cair vai tombar ai o que a gatinha fez ela 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 deixou os gatinhos na calma só que ela foi atropelada na outra esquina ela se rastejou e a minha mente tinha saído ela se rastejou e caiu no portão da minha mãe tá e ficou lá eu vi eu vi fiquei com ela peguei limpei a calçada tudo bonitinho minha mãe chegou eu falei mãe a gatinha foi atropelada assim assim ela começou a chorar não pode isso aqui eu falei não precisa ver não precisa ver meu Deus e agora os gatinhos e a minha mãe que tem um contato com os animais maravilhosos ela assim ela ama São Francisco de Assis a minha mãe e os pombos tudo em cima da cabeça dela só não caga em cima da cabeça dela mas tudo ela fala assim ela fala que nem eu falei mãe raspa aqui põe a roupa de São Francisco os bichos que é tudo assim com ela é muito legal o que que ela fez ela foi rezar no quarto dela e falou com a alma da gatinha né falou e agora traz seus filhos pra mim porque todo mundo subia não conseguia o gato entrava pra dentro do buraco e tal dia seguinte os quatro gatos que já estavam mais ou menos desse tamanho estavam no jardim ali da garagem de novo e tal minha mãe foi em todos os vizinhos ninguém pegou esse gato ninguém trouxe esses gatos ela pegou mesmo morta ela trouxe todos os filhos de volta e eu estava com a minha mãe cuidando quando a minha mãe fala ela não morreu olha ela passa assim em cima do muro olhando e vai sumindo então assim quem tem o direito de ver isso? e tem muitas e muitas outras histórias pra quem se der o direito de amar o gato assim como ele te ama porque Sirius veja bem a estrela Sirius ali é só amor toda essa energia de amor de bondade de carinho vem de Sirius e eles todos são felinos então vocês podem ver né esses pequenininhos maravilhosos lindos de morrer que estão aqui eles são o que? uma derivação dos filhos de corpo um pouco menor para que possa ficar com você como se fosse um eterno bebê porque os gatinhos eles são eternas crianças eles são eternos bebezinhos dentro de casa e a alegria é muito não tem como eles fazem palhaçada para você dar risada eles fazem você não tem como você ficar sério em casa já meia hora tá bom vamos lá outras perguntas vamos embora fala um pouquinho da personalidade do signo dos gatos sério o signo dos gatos é muito engraçado o Sama parece que faz uma fotogê um pisciano pois é eu tenho quatro gatinhos quatro filhinhos de peixes é a coisa mais engraçada dos meus gatos de peixe eles são tão amorosos eles são tão doces mas se de repente eles acharem que você brigou com eles eles e falam ai meu Deus eu não falei nada os piscianos ontem o Brancão que mama na daia ele é de peixes ela é de escorpião e o pai é de aquário o Lelinho é de aquário ai ele vê minha mãe a minha mãe entra em casa todos se jogam no tapete assim ai minha mãe o que que é isso eu falei mãe olha o que você faz eles ficam que nem cachorro com a barriga pra cima assim de sacizinho pra ela passar a mão na barriga de todos eles é muito gostoso isso bom então o que mesmo falaram a pergunta você fala um pouquinho da personalidade isso então isso é o que eu tinha depois da continuidade na cor na cor tá bom ai meu Deus é que vai pra lá vai pra cá é que assunto de gato é mais forte que é da linguagem do corpo né então vamos lá signo de virgem o 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 então ele tinha o cobertor dele e se eu tirasse aquele cobertor pra lavar e colocasse outro ele ficava assim imaginava ele assim né mas ele não deitava na casinha e ele ficava tá lavando ai se eu trocasse de virgem se eu trocasse a casinha dele pra cá ele ia puxando até colocar até colocar o lugar que tava ele ajeitava só do jeito virgem né ai você vê o a daia é de escorpião sim ele tomou posse do Luiz virou de costa e e não é urina e não é urina é só o hormônio ele chegou no carro e ele fez nova que que é isso não o Sama escolheu ele nossa é muito melhor você vê os meus viram de costa pra você mas eles não soltam hormônio né porque porque você já é da casa e tal não precisa se vir eles são de peixe não vou marcar não vou apanhar aí a gatinho de escorpião eles só olham de longe não se misturam se se mistura já dá um cacete em todo mundo se esconde outra vez fica de escorpião só aceita uma pessoa aquela pessoa você dá nó no escorpiãozinho o resto ele é desconfiado todo mundo brinca ele tá do lado ou daqui um pouco o escorpião começa a correr atrás de alguém pra dar tá 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 e sumiu onde tá? tá olhando outra vez é muito legal e o gato ariano meu Deus o gato ariano ele fala e joga tudo quebra tudo e fala tô passando dá licença que eu tô passando vai pra lá? não o gato de touro nossa o gato de touro imagina é comida o tempo todo é carinho o tempo todo é o gato taurino que baba na tua cara e fica de mau humor quando você tira o conforto dele quando demora pra dar comida então ele já fica bravo com você e já dá uma patada no outro aí tem o gato de câncer né olha o gato de câncer rola pula brinca e depois fica o que que você tem? não tem nada mas ele acha ele quer que você dê carinho então ele com aquela cara de sofrimento mas o que que foi meu amor? o que que tá acontecendo? igual gente pelo amor de Deus é inacreditável o teu é de câncer? eu tô de câncer e eles fazem isso? é eles iam pra eu deitar na cama pra eu ficar em cima de mim é é eles são assim é tipo vem é o outro da comida né é o outro da couve ai é o teu gato que gosta de couve quem é o gato que gosta de melancia que você me mostrou foi uma foto né o gato é todo vermelho melancia ele tinha um bocão lá e o gato de de leão o gato de leão é snob igualzinho leão não mas é muito engraçado ele tem que andar em cima aonde tem visita ele anda em cima olha pra cara da visita senta encosta tipo sai daí que eu vou chegar esse lugar é meu ai quem é visita não entende faz mas que isso ai gente fala desculpa mas ai é o lugar dele ai é o lugar dele o gato o gato de capricórnio ele fica aqui embaixo e fica olhando pra cima ai você fala o que que ele quer ele quer que você olhe pra ele e diga que ele é o melhor que ele é maravilhoso quer atenção carinho e você não trabalha não faz mais nada ai o capricórnio tem isso aqui ai ele já entra ele entra aqui embaixo a calça ai no cobertor ele entra embaixo ele fica olhando pra tua cara assim só existe eu espelho espelho meu ai você fala assim só você qual o outro signo o aquário então o aquário é o lelinho né o aquário é sociável ele é ai o meu que é de aquário eu vou deitar eu gosto só de deitar em um colchão no chão né o meu é um coelho bem grandão no chão e a janela fica ali eu deixo aberta com a tela e aqueles matos aquelas árvores somente o aquariano fica duas horas sem se mexer na janela olhando uma folha ele fica olhando lá fora de vez em quando eu vejo ele dá um suspiro parece que tá empalhado na janela os outros não cada um vai se encocorando ali e o aquário é natureza bicho grilo né tá bom gente e as cores né de gêmeos então libra então o gatinho de libra é aquela coisa ele gosta de que você coloque até uma colherinha nele o de libra e tem outros que não gostam escoteão não gosta outros não gostam que é liberdade mas o libra ele é mais carinhoso libra ele é mais assim ele abre a porta pro povo entrar sabe como é que é recebe vai até a cozinha com a visita fala pra caramba nossa o gato de libra fala que não para pega um pouquinho eu tô cozinhando agora é libra fala gêmeos também fala mas só que gêmeos de repente fala 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 e faz assim o que que aconteceu nada cansei tá bom gente ó fala fala sobre dar banho em gato é necessário não é necessário dar banho em gato mas gato adora banho o que? ah claro que gosta se vocês assustaram o gato com os lixo ou forçaram o gato é claro até eu se me forçar a tomar banho eu dou na sua cara eu quero tomar banho eu quero então assim eu os meus gatinhos todos eu gosto do esguicho assim no quintal então eu fazia assim neles então eles escorregavam na água até lá e vinha correndo pra eu jogar o esguicho de novo e toda vez que eu ia tomar banho todo mundo tomava banho junto todo mundo e aí esfrega um esfrega outro outro fica sentado esperando o outro põe as perninhas aqui e fica assim e você esfregando eles com água morna nada de bacia em tanque porque não é cachorro tá mesmo assim o cachorro merece uma água quentinha sim é gostoso dar banho nos gatos eles se sentem muito melhor eles ficam até assim tem que pôr no sol depois eles ficam se lambendo lambendo e eles relaxam mas não pode toda hora todo mês dar banho em gato porque eles são totalmente limpos eles são autorimpantes né o que mais faltou de falar o sagitário meu Deus o gato de sagitário o gato de sagitário é o que que é sair fora ele não aguenta a rotina você tem que sempre põe uma coleira nele e vai passear vai fazer alguma coisa porque o gato de sagitário é exatamente igual uma pessoa de sagitário e ele é o que? gosta de comer gosta de estripulias gosta de quebrar e fugir não assume ele quer testar a gravidade das coisas tem muitas características é que eu tô só resumindo né as cores são maravilhosas também o gato branco é o gato sagrado do Egito o preto de olho amarelo e o gato de olho azul é que o olho azul? é é eles são os gatos sagrados do Egito e é muito legal o branco ele é o lorde então ele põe a patinha em cima assim uma da outra né e ele fica assim esperando ser atendido o branco e você tem que servi-lo e se você servir o gato branco ele será leal e fiel pra você e até dará vida por você mas ele é o lorde sabe é maravilhosa a postura o preto já é e o andar o andar dos gatos o homem ele anda a gata hum hum né é muito charmoso gente é muito todas as mulheres deveriam andar igual as gatas e não igual o pato né então assim tem que andar um passo na frente do outro feito passarela essa é a gata verdadeira então gente olha só eu falei bastante de gatinho falei um pouco de Basta de Leona mas veja que o gato ele tem esses dois lados o gato ele tem um lado manso amoroso aquele feminino aquela coisa de amor e carinho e serenidade ou de repente é a fera de Leona a fera na hora de guerrear então assim que gato você quer seja você porque aquilo que você é o seu gato será e ele sempre estará pra te proteger e de noite das três às quatro e meia da manhã se você escutar bagunça na sala no quarto não vai lá não ele tá espantando alguma coisa que não é visível tá certo gente eu agradeço já acabou não já acabou tem pergunta você não falou nenhuma pergunta você tá aí falando terapeuta holísticos é necessário ter gato claro toda olha é maravilhoso quando foi o Leonardo nosso irmãozão amigo japonês né que ele ia fazer acupuntura no passado aí pra mim e eu tinha a gata Luna toda peludona então ele me punha na maca lá em casa e colocava as agulhas em mim naquela época eu devia estar com aquela gordura no fígado tematose cestose né e olha o que que a Luna fazia quando a Luna chegava o Leonardo já falava minha auxiliar chegou ela pulava na maca e ela ia direto na agulha do fígado e ela não se continha ela batia o narizinho na agulha ela batia assim que treme né batia aí o Leonardo parava pra ver onde que ela ia aí ela ia até meu pé ia no meio de ano do fígado que tinha agulha lá e ela batia aí ele falava assim pra ela obrigado Luna você me orientou eu vou fazer mais massagem pra melhorar o fígado da sua mamãe aí ele sempre fazendo fazendo das últimas vezes ela pulava lá ela ia até o fígado olhava e não fazia mais nada na agulha porque estava melhorando e ela gostava de ficar com ele em cima da maca pra ver onde que ele fazia os movimentos e ela mostrava pra ele onde ele tinha que ir então gente é glorioso se todos os terapeutas tivessem seu gato no seu espaço holístico tem até um gato que essa hora talvez esteja já no céu né no jardim dos gatos o Oscar é um gato eu não sei se era americano e ele ficava num hospital e todo mundo ficava esperando olhava ele nos corredores é um cinza grandão super amado no hospital quando ele entrava num quarto os enfermeiros já se preparavam porque ele entrava subia na pessoa e ficava olhando sem fador ele sabia que aquela pessoa ia morrer então o gato ele avisava os enfermeiros quem que ia morrer então o gato quando ele entrava no quarto de alguém era uma correria o Oscar falava né mas ele sabe ele sabe de tudo isso tem mais uma pergunta se é saudável cortar a unha dos gatos porque eles ficam unhando móveis pode tem tem uma tesourinha tem uma tesourinha apropriada que você quando aperta quando eles são pega pra brincar não força você brincando com eles dando carinho você aperta aquela almofadinha da patinha eles abrem assim a unhinha aí você fica brincando brincando vai toque 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 e vai cortando a unha tem uns que até deixam os gatos é assim como eles são donos da casa eles fazem o que eles querem com o seu sofá o que eles querem com a sua cortina então se você quer cortar a unha deles não tem problema nenhum eles vão estranhar no começo mas eles se acostumam eles vão ficar assim não tem mais unha tá porque se deixar o seu sofá vai ficar super bonito né mas tudo bem vamos lá oi Lu o espírito de um gato pode nascer em uma pessoa? foi dito né acho que foi o espírito do gato nossa ah entendi sim sim porque que porque que o espírito de um gato ele pode sim reencarnar num ser humano isso os gatos eles são hospedeiros e eles são hospedeiros de todos os tipos de seres aqueles necessários para cada dono né e claro que tem pessoas evoluídas seres evoluídos dentro dos gatos e é claro que se sai daquele gato pode encarnar num corpo humano com certeza e é muito legal porque as pessoas as mulheres que amam gatos é como se elas estivessem parindo esses gatos né são bastetes também e são seres inteligentes isso só com gato pode ser com alguns outros animais pode ser com os outros animais também só que o gato é aquele que veio proteger pessoas gato adora alcoólatra gato adora todas as patologias psíquicas adora pessoas fora da real assim né que não segue as regras e tal porque porque exatamente são energias livres assim como os gatos são energias livres então eles são muito inteligentes se você ela me mostrou a Day me mandou um gato um leãozinho miando e tava chamando a mãezinha aí mostrei pra Day a Day a Day fez ela veio atrás do celular porque ela queria falar com o gatinho ela sabia que tinha ela devia estar atrás os animais são extremamente inteligentes então se você tem um negócio aqui eles vão descobrir uma maneira de entrar porque eles estão raciocinando em cima daquilo eles só não tem ego né mas tem inteligência evolução tem animal que é tão evoluído que você olha pros olhos dele eles choram por você isso é uma alma vem como um ser humano e vai ser um ser humano maravilhoso tá então vem sim vem o corpo de gente sim é ela não deixa a pessoa né não deixa a gata dela dormir na cama com ela aí ela fala tô fazendo mal com a gata ela vai ficar triste vai mas olha só às vezes o marido não deixa coloca uma caminha pequenininha do lado uma almofada e ela dorme do lado não na cama mas dorme do lado porque a gatinha ela se vê como filha como filho do dono e desprezado eles não aguentam né o cachorro ele vê o dono como dono pra ele respeitar e ser leal o gato ele vê como papai e mamãe é muito mais difícil pra gato um desprezo do que pra um cachorro é incrível é horrível né desprezo pra qualquer um mas pro gato é muito mais dolorido a ideia que muitas pessoas tem do gato é uma ideia infundada entendeu é por não conviver com eles ou ter tido trauma com eles fala Lu você pode falar sobre um gato que fica vomitando depois de receber visitas na casa é o que mais acontece não só quando chegam visitas que estão com alguma energia carregada às vezes a pessoa é do bem mas a pessoa tá super carregada ela tá repudiando uma situação né que se fosse a pessoa ela estaria vomitando o animal vomita no lugar daquela pessoa e às vezes o próprio dono ele está sobrecarregado ele está até com náuseas do tipo de vida que ele tá levando o gato dele ou a gata fica vomitando na passagem de um dono vai na escada na porta de entrada da cozinha e aí vai o vomitar pode ser um negócio um problema de fígado pode ser de estômago mas mesmo assim tem a ver com o estado emocional do dono tá a raiva a insatisfação do dono ou a pessoa sobrecarregada que ela queria estar devolvendo aquilo que ela não quer mais pra vida dela e o animal fica vomitando no lugar do dono é e o gato que tem 3 anos ele fica assim mamando ou mamando no cobertor ah pois é pois é tem que falar do dono né ó o gato quando ele fica se mamando ou mamando no cobertor já começou errado porque desmamar o pequenininho tem que saber desmamar você não pode tirar o bebezinho só porque ele já tá comendo ali que você tira ele da mamãe ele igual o ser humano que mama de 0 a 2 anos né os animaizinhos eles mamam menos tempo no peito mas não pode tirar da mamãe às vezes a mamãe morreu né e não dá pra mamar então tem que dar mamadeirinha na boca porque senão ele vai continuar o tempo que ele tem que ter de mamada ele vai continuar no cobertor que a gente fala que o gato tá aguado né ou no próprio peito peitozinho dele então pra tirar a gatinha ela parou né parou então o dono é carente quando o dono é carente quando o dono é carente né aquela tristeza aquela carência aquela solidão pega gato que acaba mamando em si mesmo que é aquela coisa de eu me supro eu vou me dar o amor eu vou me dar o carinho porque eu não tenho tá bom gente a gente pode falar é saudável falar telepaticamente com o gato que já faleceu a gente pode fazer telepatia com tudo e todos mas todos os seres que se foram deste plano não tenha mais contato com eles não fale com as pessoas que morreram não fale com os animais que morreram por quê? porque a pessoa que fica falando com os seres que já passaram desse plano são pessoas carentes ou sentem culpa ou apego elas não estão resolvidas e isso causa um distúrbio no outro plano então eles deveriam estar evoluindo reencarnando crescendo e por pessoas que ficam evocando o nome deles o tempo todo eles estacionam e eles ficam acumulando energia ruim e eles são invadidos por seres ruins então não fique falando com quem morreu todas as pessoas amadas que se foram tira as fotos delas os animais deixa eles em paz se eles se foram vai fazer terapia eu também já perdi de forma de ficar em depressão no passado mas a gente precisa ter bons amigos nessa hora a gente precisa ter fé em Deus pra aguentar perda mas não fala com eles por favor desapega quem não desapega é porque está com sentimento de culpa aí cabe direitinho uma terapia tá bom? vamos lá outra pergunta nossa, aquilo é brigadeiro vocês estão escondendo de mim? não, pra depois tá bom a gata dela passa dias embaixo da cama depois que ela recebe visita o que ela poderia fazer pra tranquilizar a gata? bom, primeiro se a gata fica dias embaixo da cama depois que as visitas passaram lá então significa que tem algum problema com essas visitas ou esta pessoa a dona desses gatinhos que não gostaria de ter essas visitas exatamente lá na casa ou tanto tempo assim na casa dela então como a gata representa ela na verdade ela é que queria se esconder embaixo da cama entendeu? mas como ela não pode ficar dias embaixo da cama a gata que fica entendeu? então está na hora de você se colocar não é qualquer visita que entra na minha casa não enquanto os gatos soltam muito pelo o soltar pelo é a mesma situação de uma pessoa perder cabelo então um dono estressado o gato perde muito mais pelo porque as vezes você passa a escova no gato assim não sai tanto pelo né? e tem gato que tem uma época que faz a troca de pelo igual os pássaros fazem de pena mas quando perde pelo o tempo todo é o estresse do dono é o dono que está estressado estressado não significa do mal estressado significa que não está aguentando mais o tipo de vida que está levando tá? a pessoa diz aqui que os pais dela brigam muito brigaram e brigam muito as vezes o ambiente da casa fica pesado na casa deles tem sempre de seis a oito gatos se morre um chega outro é para equilibrar o ambiente? exatamente é o número de gatos que tem que ter lembra que eu falei no começo quando morre um gato vem outro gato de outra região se agradar o dono tirar a dor do coração do dono que acabou de perder um gato então o gato ele vem tirar a sua dor então se morre um chega o outro morre um chega o outro sempre para ficar aqueles oito tem uma questão energética aí tá? então deixa se assim está acontecendo basta de que é desse jeito tá? vamos lá quando o gato não gosta de cola o que o briga entre eles? é fácil quando os gatos brigam entre eles é óbvio que os donos não se entendem entendeu? e tem até história de uma palestra que eu dei aqui dos animais também e o marido é corintiano né? e a esposa palmeirense toda vez que ia ter o jogo clássico corintias com palmeiras mesmo que os gatos ainda não soubessem um gato era do marido e o gato era da dona os gatos se pegavam durante o futebol eles ficavam se arrancando o focinho arrancando o pelo gritando por quê? porque marido e a mulher que queriam se atracar no jogo e não podiam então essa energia vai pra eles representando se esses animais se ficam se pegando é porque o dono ou os donos da casa não estão em paz não estão em harmonia se os animais se acalmam é porque os donos estão em paz lembra sempre disso tá bom? vamos lá mais uma a gata dela passa dias inteiro deitado na cadeira da cozinha é normal e outra pergunta é normal o gato dormir ok ok o gato ele dorme 16 horas por dia tá? as vezes um tempo depois dorme de novo até somar 16 ou ele pode dormir 16 ou 17 horas direto muita gente fala puxa vida esse gato vem pra cá só pra dormir né? dorme e come dorme e come gente o gato trabalha dormindo se vocês pudessem ver quando ele sai do corpo ele trabalha pra caramba de limpar tua casa quando ele dorme tá? e então quando os gatos estão dormindo muito significa que eles estão trabalhando muito tem muita energia pra tirar da sua casa e eles se desgastam toda vez que eles vão dormir eles se recompõem e o engraçado é que Bastard ela andava com um instrumento musical ela segurava também um instrumento musical que só acalmava o outro lado dela através daquele toque de uma música suave olha que interessante então a Leona quando começava o lado dela a Leona começava a ficar guerreira então o pai dela ou marido ou toda a população tocava aquele instrumento que eu não lembro o nome agora e ela se acalmava e voltava a ser Bastard então você quer acalmar o seu gatinho coloca uma música bem suave do meu amigo Áureo Corrá sabe aquela música assim meu ejezinha gostosinha tocadinha de pianinho bem baixinho os gatos começam a descansar porque acalma a Leona que tem dentro deles e volta a Bastard do amor e do feminino quando coloca música suave na casa sim ah é tem gente dia 11 tem palestra do que? deixa eu ver a cura dos animais ah tá é eu já dei uma introdução hoje então dia 11 às 5 da tarde isso dia 11 agora 5 da tarde eu darei uma palestra ou é uma live? é uma palestra é uma palestra eu darei uma palestra é como curar o seu animal doméstico pela linguagem do corpo do dono então se inscreva quem quiser dar continuação a esse nosso nossa livezinho aqui né nessa palestra da continuação da cura dos animais então se inscreva pro dia 11 que vai ser especificamente para a saúde do seu animalzinho tá e caso você tenha perdido o seu animalzinho e na palestra você vai ver que você causou isso no animal tira a culpa porque nada acontece por acaso você teve que passar por isso e aquele animalzinho sagrado que passou na sua vida ele teve a honra de ter deixado você bem tá então que a morte a morte do seu animalzinho não tenha sido em vão que você faça a sua transformação sendo uma pessoa mais feliz dê um jeito pra ser mais feliz pra honrar o seu animalzinho que deu a vida por você gente obrigada a equipe obrigada o pessoal que veio também ajudar aqui canal o que que tem aí deixa eu ver as placas caiu as placas muitas placas ah sim então tem o o canal do Luiz o canal do Luiz Cairo que é o andarilho da luz né é um programa super legal que ele tá colocando os buscadores da luz os andarilhos da luz como fazer pra você modificar sua vida como ser um verdadeiro andarilho da luz pra plantar coisas boas e recolher ainda mais felicidade ainda então veja no canal andarilho da luz o Luiz Cairo porque tem andarilho da luz de turismo tem umas outras coisas né então é andarilho da luz Luiz Cairo e também se você quer eliminar vícios ajudar seus filhos seu marido ou você mesma a eliminar qualquer tipo de vício assista o canal Novo Universo de Mateus que fala totalmente sobre a eliminação de vícios já que ele também teve vícios na vida e ele conseguiu superar e encontrou técnicas maravilhosas para salvar todas as pessoas tá bom gente muito obrigada obrigada aos alunos amigos que vieram obrigada a Deus obrigada a Básteg obrigada a Rá muito obrigada pra vocês